Olá, na sessão desta terça-feira, 21 de julho, na ordem do dia, os vereadores analisaram em primeira discussão projeto de lei que denomina a unidade de saúde, localizada no bairro Passo da Areia, de Maria Ribas de Nardim. Esse projeto de lei é de autoria dos vereadores Ovidio Maier, Ademar Pozzobon, Maria Aparecida Brizola e Vanderleira Ujo. Esse projeto será votado pelos parlamentares na próxima sessão, na próxima quinta-feira. Também na ordem do dia da sessão desta terça-feira, os vereadores aprovaram moção de congratulações à empresa Forset CrossFit pelos serviços de saúde e condicionamento físico prestados no município de Santa Maria. Essa moção é de autoria do vereador Alexandre Pinzão Vargas. Também na ordem do dia da sessão desta terça-feira, os vereadores aprovaram a inserção nos anais do Parlamento Municipal de matéria publicada no jornal Diário de Santa Maria no dia 8 de julho. Essa matéria é intitulada A Câmara de Vereadores Não Está Deslocada da Realidade e é de autoria do jornalista Marcelo Martins. A inserção nos anais da Casa Legislativa é de autoria do vereador Adelar Vargas. Siga acompanhando a nossa programação através do canal aberto 18.2, através do canal da TV Câmara no YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria, e também através das demais redes sociais do Parlamento Municipal de Santa Maria. TV Câmara, a tela da cidadania.